É pelo direito de ver que o Instituto Olhar está realizando a nona edição, o mutirão do glaucoma, exatamente aqui no ginásio poliesportivo da Parangaba. A gente observa aí na lente do cinegrafista Ícaro Brandão, muitas pessoas que estão exatamente aqui para realizarem exames. Aqui vários serviços estão sendo ofertados gratuitamente às pessoas que estão em busca aí de tratamento e também de prevenção. Aqui estão também acontecendo palestras socioeducativas sobre glaucoma, catarata, retinopatia diabética, além de atividades voltadas para o bem-estar. Atualmente, só para as pessoas terem uma ideia, o glaucoma é a segunda causa de cegueira mais comum no mundo. A doença pode ser detectada através de exames oftalmológicos, como de fundo de olho. Por se tratar de uma doença silenciosa e assintomática, o glaucoma causa danos ao nervo óptico. Porque o glaucoma cega é uma doença que requer o tratamento continuado e é um tratamento de alto custo, porque existem colírios que são muito caros. E a ameaça da cegueira faz com que as pessoas fiquem assustadas. E a nona edição do encontro de portadores é mais uma vez lembrando a sociedade que primeiro não pode esquecer, fazer a prevenção, fazer o exame exatamente com o serviço de oftalmologia, com médicos especializados, porque a doença é silenciosa. Eu tive primeiro a catarata, aí na revisão da catarata o médico me disse que eu já tinha glaucoma. Aí desde aí que eu vou assim de ano em ano e algum médico procuro e uso o colírio. Estou esperando minha filha também, outra filha que eu tenho com genro. Ficou todo mundo se encontrar aqui, prima, netes, vem todo mundo para fazer, os netes é importante vir. E não custa nada, você vem é grátis, a prevenção é boa, quando ele chega aqui ele faz, é bom estar todo imprevenido. Já que eu tenho, eles também podem ter. Esse é um evento grandioso que a gente consegue ter acesso a um número muito grande de pessoas. E nossa campanha, nossa ação não é só fazer o diagnóstico, é transmitir algumas informações sobre a doença para que as pessoas conheçam a doença e saibam os fatores de risco que existem sobre a doença. Então uma das intenções que nós tivemos foi criar uma cartilha orientadora. Então nessa cartilha tem informações dos fatores de risco, os efeitos colaterais, como se trata, exames, como se faz o diagnóstico e como se acompanha a doença. A partir do conhecimento da doença, a gente consegue que as pessoas busquem o diagnóstico, a consulta mais precoce, se elas tiverem os fatores de risco para a doença. Então é muito bom esse fator educacional dentro das nossas campanhas.